Mais um dia triste Paz, é tudo que eu venho tentando encontrar Mas, me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar, tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Se bate um desespero, no mesmo instante o que eu quero é você Pra me abraçar Já não importa o tempo, não tenho medo de me arrepender Não vou controlar Paz, é tudo que eu venho tentando encontrar Mas, me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Tentei em mim Tentei que mesmo que eu tente Isso não vai passar Tentei evitar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Tentei que mesmo que eu tentei